Olá, eu sou a Natália Souza e está começando mais um podcast VOI, a voz do Ouro Pretano Empreendedor. Hoje, no nosso sétimo episódio, o nosso convidado é o Patrick Brunoro. Ele que é CEO da UseMobile, que é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos sediados em Ouro Preto. Patrick, muito obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo. Olá, Natália, tudo bom? Primeiro, agradecer por seu convite aqui, participar, é sempre bom poder fomentar iniciativas em Ouro Preto e é um grande prazer estar aqui presente. Me apresentando, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, mas acabei mudando, saindo do calor capixaba e das praias, entre as montanhas frias de Minas Gerais, em 2010, quando eu vim fazer ciência da computação na UFOP. E aí, Ouro Preto é uma cidade que me acolheu. Durante a graduação, tive várias experiências muito boas com a tecnologia e a iniciação científica. que me fizeram estar mais apaixonado. Sempre fui muito curioso com a tecnologia em si. Antes disso, também com produtos. Eu acho que a tecnologia é um meio para resolver problemas. E a faculdade me ajudou a trazer mais esse sentimento de que eu poderia usar isso para construir algo a mais. E você fez ciência da computação e você trabalhou nessa área. Como é que você começou a ser empresário? Bacana. Vamos lá. É bom citar uma pessoa, que é o Conrado, que foi meu sócio. Ele que começou a uso mobile. E ele foi da minha sala na computação. Fizemos iniciação juntos, sempre fomos muito próximos. Mas eu formei alguns anos antes que ele e fui trabalhar. Fiz frila, alguns frilas antes, para buscar experiência. Porque eu passei por um cenário que quase todo mundo passa. Que quando é sair da faculdade, pensar, tá, e agora? O que eu vou fazer? Porque o nosso curso de computação é excelente. Mas o foco dele até então era voltado para a academia. Então não era para as tecnologias, o mercado, o que eu irei fazer. Então eu fiquei meio assim, pô, e agora? Então eu comecei a fazer alguns frilas, fui morar em Belo Horizonte. Particularmente eu detestei. Não gosto muito de morar em cidade grande, adoro o Rio Preto. Morei lá e quando o Conrado estava começando a ideia da Uzi, ele me chamou. E era uma conversa em jatinha de antes. Vamos começar, vamos fazer algo móvel, mobile, que em 2015 não era tão tendência. Hoje é aplicativo para tudo. Mas não era tanto assim. Então era uma inovação. E aí na época ele me chamou, no começo eu fazia frila para a Uzi, até que eu larguei tudo em Belo Horizonte e voltei para Ouro Preto. E na época a Uzi Mobile era a sala do apartamento dele. A gente dividia quarto e era aquela coisa que a gente trabalhava ali 18 horas por dia, dividindo a sala e foi crescendo de pouquinho em pouquinho. Onde a gente na época eram duas, três, quatro, cinco pessoas. A gente ia alugar uma outra casa. Na época era até 15, uma casa maior depois que era até 40 e até que em 2019 nós alugamos um escritório de laje comercial para, era até 80 pessoas. E aí a gente fez, reformamos ela, deixamos bonitinho e marcamos a inauguração para março de 2020. Se a sua memória está boa... Veio a pandemia. Veio a pandemia. Mas aí a gente foi evoluindo depois. Conta um pouco da história da Uzi, como é que vocês começaram? Qual foi o primeiro produto? Como é que foi esse campo de desenvolver aplicativos em Ouro Preto? Porque em 2015 eu acho que isso não era muito comum na nossa região. Como é que foi isso para vocês aqui? Como é que foi esse cenário? Correto. Vamos lá. Os nossos clientes, nossos focos de clientes, normalmente não são de Ouro Preto mesmo. A gente está aqui em Ouro Preto por uma decisão nossa, por gostar da cidade. A riqueza que a cidade tem, não só natural, mas tecnológica, a UFOP, o Instituto, tanto que traz, tem um valor muito imaterial para a gente. Mas desde o começo, os primeiros projetos, nós, eram até para fora do país. Era de uma empresa de Boston que fazia alguns aplicativos e fomos pegando, investindo muito em marketing, até uma história interessante para contar depois, investindo muito em marketing e começamos a pegar novos clientes. E aí a gente tinha, na nossa cabeça, que era muito fácil, tinha separações de tipo de cliente. Então, tinham clientes que a gente atraía por marketing, que a gente iria cobrar barato para usar ele, para a gente poder treinar mais. E aí era o tipo de cliente que a gente fazia. Outros eram clientes maiores e aí Ouro Preto era um problema. Olha que interessante. Porque, por exemplo, o Kumon, que é uma escola de ensino, o Kumon, ele é de São Paulo e na época, quando a gente fechou o contrato com eles, para eles era assim, por que uma empresa de tecnologia está no interior de Minas Gerais? E aí a gente tinha uma cláusula no contrato que a gente tinha aqui em São Paulo uma vez por mês, para comprobar que a gente existe. Depois de um tempo, os diretores começavam a vir para cá, eles tiraram essa cláusula e eles vinham para cá, porque para eles era assim, ver a empresa, ver o mandamento dos produtos, mas era para ficar aqui. Eles adoraram conhecer. Então, assim, Ouro Preto deixou de ser um problema, entre aspas, para virar um motivo deles querem estar mais perto da gente. Entendi. E aí vocês começaram fazendo esse projeto, foram crescendo e hoje como é que está a empresa? Citando, a gente tem clientes externos, mas um dos nossos objetivos principais é criar outros produtos, criar produtos nossos. Já tivemos alguns, o mais recente foi a Evo Benefícios, que acabou virando uma empresa com vida própria agora. Mas, então, desde o início, a gente dormia e acordava com o pensamento, qual vai ser o nosso próximo produto? E até hoje. Porque a gente tem mão de obra qualificada, a gente tem infra, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência. Falta a ideia. Que normalmente as pessoas têm o contrário, têm uma ideia, mas não sabem como fazer. A gente fica pensando. Então, assim, até hoje, eu tenho reuniões semanais de parar e ficar alguns minutos com uma equipe e vamos pensar que produto que pode ser. Então, assim, além de atender, a gente quer atender empresas de renomes nacionais e internacionais, nosso foco também é usar um tempo para criar outros produtos nossos, que é o que acontece hoje. Então, a gente atende a empresas do ramo, como Comom, Bosch, Unimed, já tivemos a Gerencianet também ali como grande parceiro e também atuando junto na parte mobile deles e... Deixa eu só voltar um pouquinho. Já tivemos outras empresas, como a Bosch, Unimed, Comom, e a gente atua com novos produtos, como a Eva e já tivemos alguns outros e estamos buscando qual vai ser o nosso próximo, que aí pode gerar o nosso produto principal também, por um tempo. Entendi. E como é que você vê esse cenário de desenvolvimento de aplicativos, de inovação, de tecnologia em Ouro Preto? Vamos lá. Eu vejo que está aumentando bastante. Tivemos pioneiras, como a Gerencianet, que, se eu me engano, eu olho até uns 14 anos já, ou 15, talvez, posso estar errado. E veio, a empresa que surgiu aqui também, temos a gente, tivemos a Estiling, outras empresas que estão surgindo, a Dream Labs, então é bom ver que outras empresas estão se espelhando e tendo facilidade. Então, assim, a gente tem umas conversas com outros diretores, donos, quando você é pequeno, você não tem diretor, né? Você tem, assim, você é dono ali e você faz tudo. Mas é bom ver, conversar, trocar experiências, ver qual é o caminho das pedras, para tentar não sofrer o mesmo tanto que a gente sofreu. Bom, em meados de 2018, 2019, tivemos a Prefeitura com algumas isenções fiscais e de lá para cá, em 2018, 2019, que acaba que em 2020 o foco virou a pandemia e tinha que ser isso mesmo, e agora a gente está retomando algumas conversas do Parque Tecnológico, então a gente vê um apoio da Prefeitura na parte de tecnologia e inovação, e isso é muito importante, porque como vocês sabem melhor do que eu, tanto que a Ouro Preto depende muito de mineradora, turismo, mas a gente quer fazer que a gente tinha uma ideia de criar o Ouro Preto Valley, que era o conjunto das empresas, e trazer visibilidade para a tecnologia e empreendedorismo, e essa ideia não morreu. A gente ainda quer fomentar e colocar que quando alguém precisar Ouro Preto, não fique pensando só em igreja e carnaval. Sim. Sabe? A Prefeitura de Ouro Preto, no ano passado, ela criou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, que é exatamente para isso, para a gente conseguir fomentar o empreendedorismo na cidade, para a gente fomentar a inovação, a tecnologia. Você enxerga essa ação da Prefeitura como algo que pode realmente dar certo? Isso para você, que é empresário do ramo, isso é benéfico? Com toda certeza. Eu acho que qualquer ajuda é muito bem-vinda e eu acho que é muito válido manter as empresas próximas, até porque eu falo, não que nós sejamos donos da verdade, mas, por exemplo, como a gente tem muitos contatos já na prática há muitos anos, até para tentar direcionar dependendo, sabe? Porque talvez alguma ação, toda a ação na nossa cabeça é muito boa, até a gente colocar em prática. E aí tem algumas coisas que, nossa, é maravilhoso, aí você vai contar para alguém, quando você conta, você vai falar, pô, talvez dá para mudar um pouquinho. Então, eu acho interessante a aproximação das empresas particulares, empresas privadas com a Prefeitura de União, porque para a gente só tem a melhorar, para a gente ganhar, porque hoje é facilidade que o grande nosso público, de nossos colaboradores, estão em home office, estão em casa. Porém, a gente tem um quadro que tem que estar em ouro preto. E aí, quando você tem a ajuda da Prefeitura para fomentar até uma imagem de ouro preto, você fica mais fácil de buscar talentos, que é um dos problemas de retenção, buscar talentos e trazer para o ouro preto. E essa Prefeitura pode ajudar bastante, dentre outras formas. É isso que eu ia perguntar, porque esse campo de desenvolver aplicativos, de inovação, tecnologia, essa área mesmo, ela é uma área muito específica, né? A gente não tem, por exemplo, na UFOP tem computação, mas não é voltada exatamente para isso. Como é que foi achar mão de obra, assim? É mais complicado achar mão de obra no seu ramo? Aqui na cidade, vocês fazem algum projeto? Tipo, a gente vai contratar, mas a gente pode capacitar ou não? A gente não consegue capacitar, a gente prefere que a pessoa já venha com conhecimento. ótima pergunta. Parece que foi combinado. E pior que não foi, tá? Sim, foi muito difícil, muito difícil. Nós temos parcerias com laboratórios da faculdade, que a gente paga bolsa de estudos para que... Eu achei muito interessante a preocupação de alguns professores que nos procuraram para entender como podem mudar um pouco a emenda de algumas matérias eletivas, sem perder o foco principal do curso, mas de falar assim, como é a realidade lá fora de empresas. Então, a gente conseguiu se aproximar bastante de alguns laboratórios, como o Terra Lab, por exemplo, o DECOM, e os professores envolvidos ficam responsáveis de mostrar tecnologias que são usadas no mercado, como funcionam. Então, tem pessoas que ficam lá um ano com essa mentoria deles e depois vem para a gente como se eu tivesse, assim, já tem um ano de estágio já avançado. Sim. Professores do IFMG também procuraram a gente para ajudar a fomentar. Então, assim, a gente tem uma proximidade boa, tanto com a UFOP quanto com o IFMG, para a gente conseguir deixar os mais perto das empresas. E, além disso, a gente promove bootcamps, que o primeiro, nós fizemos ele dando prioridade para quem estava aqui, e essas das vagas a gente preencheu com pessoas de fora, para ser o primeiro contato. E aí, os primeiros colocados das áreas que a gente deu bootcamp, a gente premiava com um cargo de ou estágio, se fosse a pessoa muito, ou como um início de carreira ali. E até que, ano passado, a gente fez um voltado só para mulheres, para fomentar também a tecnologia, as mulheres na tecnologia, que foi muito bom, que foi até recorde, que a gente não esperava tanto e deu 400 inscrições no período muito curto, que foi incrível. E a gente consegue fomentar tanto o ensino local quanto as universidades aqui, os institutos, para que esse ecossistema evolua sozinho, não dependa só da gente. Bem interessante. Você falou que na pandemia vocês tinham, né, feito uma inauguração para a pandemia, que acabou não acontecendo. Como é que foi esse período para a empresa? Foi bem difícil, porque, digamos assim, antes a gente concorria com empresas de, falando de desafios de colaboradores, a gente concorria com empresas de Belo Horizonte, algumas de Lafayette, dessas redondezas aqui. Quando o mundo virou home office, a pessoa que trabalha aqui, no centro, pode trabalhar para uma empresa lá em São Francisco e ganhar 10 mil dólares. Então, assim, a nossa retenção teve que ser, assim, temos que ver agora, o nosso maior problema é como atrair talentos e como reter talentos. E aí entra uma coisa que a gente sempre foi lá, desde o nosso dia zero, o nosso diferencial dentro da empresa é que a gente quer ter o melhor clima dentro da empresa, o melhor clima para colaboradores. Então, a gente tem um jeito, um dos nossos valores é o cuidar. A gente tenta cuidar ao máximo. Então, porque vão ter várias empresas, vão ter salários cooperativos. E o nosso diferencial tenta ser um cuidado maior com as pessoas. Como, na empresa mesmo, tem um cantinho para descompressão, você é cansado para ali, um fliperama, happy hour, fim do mês, você tomar uma cerveja, até para fomentar outros negócios, outros estabelecimentos locais. Por exemplo, quando era presencial, a gente fazia, vai ter um lanche, vamos fechar com o Johnny BFood, por exemplo, e entregar algum ponto. O pessoal está em casa, vamos mandar um valor para eles pedirem algum lanche, alguma coisa próxima a eles. Então, assim, mudou, as regras do jogo mudaram totalmente. E a gente foi dançando conforme a música, e eu digo que hoje estamos num cenário bom. A gente conseguiu aprender bastante nesses dois, nesses três anos, na verdade. É que a pandemia deu um surto na data. É, a gente perdeu um pouco a noção. Pois é. Mas foi um grande desafio, a gente está em constante aprendizado. Não dá para falar que a gente tirou de letra, que foi difícil. Até porque foi um período em que pessoas ficaram muito mal de ficar em casa. Então, assim, a gente teve que aumentar o cuidado com as pessoas. E no final, a gente tem saído bem. Tem pessoas que... Alguns feedbacks a gente recebe até hoje. Pessoas que preferem continuar aqui, pela Nauso, pelo formato de trabalho, por ser feliz no que faz, dos desafios que tem tecnologicamente. Mas pelo carinho e cuidado, e a certeza que não vai ter a sua saúde mental atacada, principalmente pelo trabalho. Isso é muito importante, né? Porque se a pessoa não está bem mentalmente, ela não consegue desempenhar nenhum papel na vida dela, profissional ou pessoal, né? E não dá para a gente desvincular o profissional do pessoal. Tem que saber que as duas coisas vão existir juntos. Sim. É, os dois corpos ou coisa existem no mesmo lugar, né? Pois é. E eu estou sendo errado. Exatamente. E como é que está a empresa agora? Hoje nós estamos atuando em modelo home office. Desculpa. Bom, hoje nós continuamos com nossos objetivos. Estamos atendendo empresas de renome, buscando empresas maiores. Continuamos nossa preocupação aqui de Ouro Preto, até, novamente, agradecendo o espaço aqui, para poder apoiar vocês com os institutos, buscando em novos produtos, que é, como se tem, um dos objetivos fortes que a gente tem, para saber qual que vai ser. E a, por exemplo, a F-Benefício surgiu de um problema que teve durante a pandemia, porque a gente mudou, como as pessoas estavam em casa, a gente precisava ver uma forma de ajudar a alimentação deles. E, não sei se você está, por exemplo, você não pode dar dinheiro, você tem que seguir algumas regras do PATH, você tem que seguir ali. E as empresas que a gente viu, faltavam algumas coisas, e a gente viu, assim, uma oportunidade de criar um produto. E a gente fica, agora, buscando qual que é a próxima oportunidade para a gente criar outro, e que segue sendo os nossos objetivos. Ô, Patrick, você falou, né, que a Eva foi criada a partir de uma dificuldade, né, foi uma oportunidade. Como é que é isso? Como é que vocês encontram essas oportunidades, vocês criam essas ideias, vocês buscam produtos novos? Vamos lá. Não tem uma fórmula pronta para como criar, só que também tem algumas ideias que podem surgir e se transformar. E até uma dica é não ser apegado a ideias. Um exemplo, não sei quantas exatamente, fomos contratados por uma empresa para fazer um aplicativo semelhante a Uber, de mobilidade urbana, que seria utilizado em um evento em São Paulo e 1% das corridas iriam para o Teleton. E aí a gente movimentou quase a empresa inteira para fazer. Primeiro que a ideia do produto era muito legal e, segundo, que a gente tinha uma multa gigantesca se atrasasse. Então, assim, foi muito bom. Só que essa empresa, no segundo mês, ela faliu, sumiu, e a gente, pô, perdemos, não recebemos uma parcela, e acontece que empreendedorismo é isso. Mas a gente estava com aquilo na mão, a gente ficou assim, pô, aqui em Ouro Preto mesmo, hoje tem alguns aplicativos, mas na época não, não tinham. A Uber não atuava em cidades com menos de X habitantes. Então, a gente falou, pô, isso é um produto. Isso é um produto para a gente tentar vender para cidades menores. E aí a gente fez, a gente fez um aplicativo de mobilidade urbana, o próprio 2V que tem aqui em Ouro Preto, a primeira versão que a gente fez, que a gente fez a primeira versão do 2V, para Itaúna. Então, a primeira versão dele foi a gente que fez com tudo. E a gente fez um aplicativo para várias cidades. Então, a gente fazia, vendia ele para quem queria colocar na sua cidade. Até hoje, acredito, se você jogar no Google, Uber nordestino, você vai achar a Mova, que é um aplicativo que a gente fez, que concorre com a Uber lá, mesmo sendo grande, e é em várias cidades, Vitória, Congonhas tinha, Campinas, tinha cidade como Rio Branco, que tinha dois nossos. Foi um produto que deu muito certo, nosso, que surgiu de uma ideia que foi, pô, isso é um produto. A gente pode terminar de construir ele e enviar. E já tivemos produtos que a gente fez, estava pronto, e quando a gente foi colocar ele no mercado, a gente achou assim, não dá, porque falta alguma coisa. Então, assim, é bom ser desapegado também, porque você vai chegar uma hora que você fica tão focado naquilo, que você gasta uma energia, que não é necessário. Você vai tentar dar certo, algo que, então, se questione, é realmente bom, tem um livro muito bom, que eu esqueci agora o nome dele aqui, que eu vou tentar lembrar até o final da conversa, que ele mostra o tanto, se você se questionar. O que eu estou fazendo é realmente dar certo, tem algum diferencial, as pessoas vão usar, eu vou conseguir estar no mercado com ele, porque senão é melhor você parar, refazer sua ideia, ou então ir para a próxima, sabe, a gente já engavetou muitos aplicativos. No começo da uso, nosso primeiro aplicativo, deu errado, deu muito errado, mas, era um aplicativo na época que os fode-trucks estavam bombando, em Belo Horizonte, 2015, e a gente fez um para rastrear os fode-trucks, só que aí a gente fez uma ferramenta para bombar o Instagram desse aplicativo que a gente criou. E no final, quando a gente foi oferecer, o pessoal quis contratar essa ferramenta nossa de bombar o Instagram, que nem na ferramenta, que na hora a gente disse, pô, surgiu uma ferramenta ali. E aí foi muito bom, então as coisas vão surgir no dia a dia, tentar estar atento para você ter sorte, que é o sorte também, você estar preparado no momento certo, preparação ali, e com isso a gente vai conseguindo absorver o dia a dia, e acaba com a experiência que a gente vai tendo, a gente consegue ter um olhar mais clínico, tipo, ali pode ter um aplicativo, aqui a gente pode reformular essa ideia, a gente pode lapidar e tirar algo. Então assim, esses diários, facilita você estar acompanhando o mercado, acompanhando o aplicativo, acompanhando, que é na mídia, que não dá para você querer inovar fechado no seu quarto, você tem que estar aberto, mas isso são um pouco das coisas que a gente já passou, por exemplo, é um pouco de experiência que tivemos, e com certeza vão ter outras muitas, e acaba que, e até o fim do aplicativo, tem alguns que infelizmente chegam ao fim, por exemplo, esse na mobilidade urbana, quando a gente chegou lá na pandemia, ninguém andava de urbana, não faz sentido a gente ter uma equipe, energia para tentar, então a gente engavetou, logo em abril de 2020, foram vários anos, a gente tinha uma equipe grande, eu acho que tinham 25 pessoas só por conta desse aplicativo, e aí encerramos, foi uma fase muito ótima, bola para frente, vamos para o próximo aplicativo. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer, porque ontem, ontem, eu atualizei meu Instagram, e aí como é que funciona esse negócio de aplicativo, por exemplo, você tem um aplicativo para rastrear food trucks, né, aí beleza, aí você viu que deu um bug nele, aí você vai lá, e você tem que refazer tudo, e aí vocês ficam, nesse aplicativo o tempo inteiro, você mobiliza uma pessoa, uma equipe para esse aplicativo, o tempo que ele durar, é assim que funciona? Vamos lá, é tentar pegar um pouco da parte técnica, sem ser técnica, tá, mas existem algumas ferramentas que ficam monitorando o seu aplicativo, se ele está saudável, então, por exemplo, quando você está usando o seu iPhone, e a tela fecha do nada, é que deu um erro ali, um erro fatal, quebrou alguma coisa dentro do aplicativo, e parou, e a gente desenvolveu, a gente recebe um alerta nessa hora, ou alguém passou naquele fluxo ali, não é tão fácil assim, de achar, alguém passou em tal lugar, e o aplicativo vai funcionar, então, tanto que quando a gente vende o aplicativo, a gente também vai até um pouco do nosso diferencial de ter um suporte junto, após lançado, a gente tem uma equipe que vai estar monitorando, e por exemplo, seu Instagram, quando você clica em uma imagem, duas vezes, ele não está curtindo, é um erro, então, a gente vai lá, arruma só aquilo ali, aquela parte, testa, valida, tá ok, não colocou nenhum outro erro novo, é só aquilo, a gente envia para as lojas, e aí você recebe uma notificação, e baixa a nova versão, ficou claro? Ficou, ficou onde eu pretender, então beleza, você falou aí que um dos diferenciais de vocês, esse suporte pós-venda, qual que é o diferencial da Iuse, sendo que agora a gente tem inúmeras, inúmeras empresas desse setor por aí? Como você falou, tem inúmeras, tem centenas, tem muitas empresas, muitas empresas que estão no mercado, só que, de fato, nós somos uma empresa para desenvolver aplicativos, é o nosso foco principal, só que a gente, talvez o nosso diferencial é a importância que a gente dá para um aplicativo, então já teve reuniões de que as pessoas chegam já, querendo assim, ah, querendo explicar e já duvidando por que que contratar vocês, e quando você apresenta uma ideia para a gente, eu quero tentar entender quem é o seu usuário, que hora que ele vai usar o aplicativo, se a gente consegue usar alguns gatilhos para fazer voltar, por exemplo, Instagram, quando alguém comenta, você recebe uma notificação que vai fazer você voltar para o aplicativo, então a gente vai tentar pensar em várias formas de entender o seu público-alvo e criar um melhor aplicativo, já teve reunião que a gente conversando assim, perguntou assim, me fala aqui, como possível cliente, alguém já te perguntou quem é o seu público-alvo, a gente perguntou como é que você vai usar, mas já te perguntaram qual tecnologia, perguntaram o prazo, então assim, a gente não quer ser só um desenvolvimento, a gente quer participar, porque a gente tem uma equipe, até uma equipe que vai fazer um benchmark, o que é um benchmark? você tem um aplicativo de imobiliade urbana, por exemplo, então se eu quero fazer igual, eu vou baixar a Uber, baixar o 99, baixar o 2V aqui, o Apex Pest, vou ver todos que tem de vantagens e desvantagens para eu te ajudar a construir o melhor que eles. Então assim, a gente compra a ideia, porque a gente recebe uns 10, 15 pedidos de orçamento por dia, por dia, então assim, se a gente quisesse crescer e virar uma empresa de software, de crescer e virar uma empresa de aplicativos gigantes, a gente pode fechar todos eles e ter mil funcionários, só que não é o nosso caso, a gente não está focado nessa quantidade, isso sempre foi muito claro desde o dia zero, a gente prefere ter uma empresa não tão grande, ter um time mais enxuto para a gente estar dentro do cliente. Então a gente tem clientes que estão com a gente há 6, 7 anos, porque eles sabem que a gente tem um problema, a gente vai falar assim, ou isso não vai dar certo, ou já teve N reuniões que eu já tive, eu conversar com uma pessoa e aí falar assim, eu entendi o seu projeto, só que eu tenho essa e essa falha, vai lá, tenta achar como você resolve esses problemas, depois a gente volta a conversar, eu poderia fechar, te fazer e te entregar e no dia 1 você chegar lá na rua e falar assim, não consigo vender. Então não é, porque assim, eu não estou nesse ramo só para vender e ganhar dinheiro, eu estou no ramo para fazer uma diferença no mercado, uma diferença tanto na vida das pessoas que vão trabalhar comigo, diretamente, no nosso dia a dia, indiretamente, nas mil relações, por exemplo, eu citei que os primeiros contatos foram empresas de Boston, eu estive lá recentemente e foi bom porque, para eu poder absorver como está o mercado lá, quais são as tendências que estão tendo ali, porque querendo ou não, eles vão viver uma curva a mesa na nossa frente, então algo que está acontecendo lá, se eu consigo entender, absorver isso, melhor quando eu volto para cá, eu volto com mais ideias e isso só foi possível porque lá no passado foi um cliente que a gente entendeu muito bem e criou amizade, eu fui jantar com a família dele, com os filhos dele, assim, lá, então assim, é um diferencial, a gente quer fazer parte, a gente quer, da mesma forma que Ouro Preto me acolheu quando eu vim para cá e a gente tenta devolver um pouco disso, é a mesma forma, tendo clientes, prefiro fechar um contrato a cada um mês, dois meses, do que eu fechar dez por mês, ter equipe louca correndo para entregar e aí eu consigo destruir todo um sonho, em toda uma jornada criada nesses últimos sete anos. Isso é importante mesmo é o que você está falando de trabalho mental, do cuidado, aquele alcarólico que trabalha, trabalha, trabalha só com dinheiro e aí acaba que você é uma empresa grande mas seu produto talvez não seja tão bom assim, pode ser que seja, mas também pode ser que não seja. E o alcarólico que trabalha intenso, de fato, se fazer isso um dia resolve muito problema, só que isso não é escalável, você não consegue ter uma vida assim, você não consegue ter uma equipe, ninguém quer trabalhar com você dessa forma, você não consegue ter uma empresa grande ou se tiver, você vai ser uma empresa que vai pagar muito bem e vai ter um turnover, vai ter uma rotatividade muito grande, vai ter gente entrando e saindo todo dia, que não é o nosso objetivo. Você falou dessa parceria que você tem com a universidade, com o Instituto Federal, a gente está numa cidade de estudantes e a gente vê sempre a população batendo um pouco com a estudante e não sei o que e tal. Conta, fala um pouco dessa parceria que você tem com a universidade e tal, da importância desses alunos que já estão dentro da universidade entenderem como é que está esse cenário que vocês trabalham aqui na cidade e participar disso também. Bom, é até importante esse ponto da universidade deixar um dos pontos importantes. Da mesma forma que eu formei e eu fui entre asas obrigado a mudar daqui porque eu não tinha oportunidade de trabalho aqui, com certeza outras pessoas já passaram por isso. Então, a gente tenta primeiro para pessoas que estão na faculdade, estão no curso, estão vivendo aqui, como eu já citei, porque é uma cidade muito rica, então eu tenho muito a devolver porque eu estou aqui há mais de 13 anos morando. Então, ela fez parte da construção de vida, de caráter, de pessoa então é muito querer devolver isso e mostrar aqui também essa parcela a gente está preocupada não só em vir aqui, usar a cidade e sair, mas sim vir, contribuir com ela, deixar algo palpável, deixar uma história aqui para trás e de alguma forma somar, não vir aqui só para usar de fato, mas poder fazer que outras pessoas consigam ter um caminho melhor no futuro e melhor no futuro. por exemplo, não só os estudantes que vão ter oportunidade de entrar nas empresas, mas pessoas de Ouro Preto também, que estão aqui, que estudaram no FMG, fizeram algum curso, fizeram bootcamp, então tem pessoas nossas que trabalham com a gente que são de Ouro Preto, que já falaram assim, pô, fico muito feliz de ter formado e poder continuar agora, não ter que sair daqui, porque da mesma que eu realmente não quero sair de Ouro Preto, adoro essa cidade, adoro morar aqui, pessoas também têm essa mesma ideia, sabe, e é muito gratificante poder ver isso acontecendo, lógico que lá atrás era só problema, não que foi, mas sumiram, que ainda tem bastante, mas de conseguir enxergar acontecendo, virar realidade, ver, poder, ser um pouco da mudança que o mundo precisa, sabe. Eu acho que isso vai muito também de inspiração para as pessoas, né, de quererem, pô, tem uma empresa que está aqui, que está fomentando as pessoas aqui, o trabalho, a faculdade, então, tipo, é uma ideia, é um campo, eu posso pensar em empreender aqui também, de abrir um negócio, tudo mais. E a gente está finalizando aqui o nosso podcast e eu queria deixar essa pergunta para você, o que é empreendedorismo para você? Tem uma fase, se eu não me engano, do fundador do LinkedIn, que fala que empreender é você pular de um penhasco e construir o avião durante a queda. Então, empreender, para mim, é saber primeiro que você quer fazer alguma mudança, você quer mudar de alguma forma algo, igual eu comentei, de tentar mudar numa microescala, assim, a parte de oportunidade das pessoas, tentar mudar um pouco do formato de tecnologia, porque acaba que pessoas vão se espelhar, empresas vão, vão, pessoas que saíram da Uzi, vão chegar em outra empresa, e falam assim, pô, meu dia a dia era assim, era bom, e aí vão poder melhorar outras empresas, melhorar o ecossistema, tendo a palavra que hoje está muito alta, que é toda a resiliência, é saber que empreender não vai ser fácil, são N problemas todos os dias, e você vai aguentar muita coisa, porque você não foi preparado, não tem uma fórmula pronta, porque senão vai ser muito fácil, também, sabe? então eu acho que mais, empreender além de tudo, é amar o que você faz, então a maior diferença que eu vejo é que assim, eu durmo e acordo, mesmo com os problemas, com as raivas que você passa no dia a dia, é saber que você ama o que você faz, e que você quer ser, quer ser uma diferença, sabe? Eu estou lembrando aqui que no início da sua fala, você disse que tinha um caso engraçado, uma história engraçada para contar, então vamos finalizar o nosso podcast com essa história? Muito bem lembrado, é uma história bem interessante, engraçada também, vamos lá, a gente sempre quis aumentar a imagem do Ouro Preto, e como a gente estava criando a nossa imagem pelo país como tecnologia, a gente queria levar a imagem do Ouro Preto junto com a gente, para que pudesse realmente usar a cidade, não a gente crescesse, mas também crescesse junto com a cidade, e na época, lá no comecinho, a gente chegou para o nosso gerente de marketing, e falamos lá, ô Guerra, a gente, tem que fazer alguma coisa para a gente conseguir visibilidade gigantesca, só que a gente não tem orçamento, a gente tinha um dinheiro negativo nenhum para o orçamento na época, e aí ele também, ele topava nossas loucuras, eu topo isso aí, vamos conseguir, eu acho que ele tinha por 100 reais de orçamento, era uma coisa assim, tipo insignificante mesmo, sabe, e é uma coisa, a gente nunca usou tráfego pago, até hoje, é uma coisa, a gente não usa tráfego pago, e aí vamos ver como vamos criar isso, e nisso, eu comentei que hoje a gente tinha um aplicativo, um sistema de bombar Instagram, na conversa, né, ele conseguiu trocar um sistema de permuta, né, trocar serviço para um rapaz com um drone, vir aqui em Ouro Preto, tirar uma foto 360 aérea de Ouro Preto, ficou incrível, e a gente combinou com ele, se ele compartilhasse, tivesse, não sei se é mil curtidas ou mil compartilhamentos num período de tempo, a gente daria um ingresso pra ele de um evento que teria de marketing, que ele queria muito ir, e dito e feito, fizemos, um dia, era uma semana que estava nublada a semana inteira, então, assim, ficava horroroso a foto, e aí, ficamos, ficamos, no dia, o rapaz disse, eu consegui até tal dia, se eu não consigo mais, viemos, de mental nublado, de tarde, ficou um pôr do sol muito bonito, conseguimos fazer uma foto aérea, 360, colocamos na internet, na primeira semana, estourou, passou muito mais do que a gente tinha de meta, e foi legal, porque, assim, entre os estudantes, a gente, a gente via, na época, eu tinha muito contato ainda, eu via a pessoa comentando, entre os grupos, falei, pô, olha que legal, olha a magia aérea, se você conseguir dar zoom, ali que é o UFOP, ali que é o UFMG, ali é o centro, então, isso foi bem legal, pouco tempo depois, o diretor do, do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, o ICEB, dentro da faculdade, dentro da UFOP, ele me ligou, perguntando que, foi até estranho, ligou assim, eu queria falar com o responsável, sou diretor aqui do ICEB, foi marcar uma reunião, diferente, né, aí, fomos lá, conversamos, ele pediu, os direitos da imagem, para ele poder colocar, primeiro, na entrada do ICEB, hoje, se você for na UFOP, não tem acesso, pode entrar lá, na entrada do ICEB, tem na parede, uma foto do quadro, com foco mais no ICEB, com os dizeres, empresas, a UZ Mobile, empresa fundada, por ex-alunos do ICEB, foi muito legal, para a gente, e além disso, tem um, se não me engano, no nome da revista, que ela é feita, a cada 10 anos, e aí, ele pediu, para eu usar, na contracapa, essa imagem, até, passou um pouco do prazo, ele, se disseram que sim, eu espero, atrás, que eu quero essa imagem, nessa revista, então, foi muito bom, para a gente, foi muito, muito feliz, até hoje, quando eu passo ali, vou no ICEB, ou alguém que conhece, vê ali, então, eu fico muito orgulhoso, que foi algo lá no passado, que deu muito certo, e poder, como comentário, objetivo, de levar a imagem do Euro Preto, sempre junto com a gente. É bem legal isso. Patrick, eu quero te agradecer, pela sua disponibilidade, porque é empresário, trabalha 24, 48 horas por dia, a disponibilidade, de estar aqui, de contar a sua trajetória, de dar essa palavra, de inspiração, de contar os projetos, e falar que nosso podcast, está sempre aberto, se você quiser vir, compartilhar, qualquer coisa, a gente está à disposição, e parabenizar, pela empresa, pelos projetos, e desejar prosperidade, para a USE. Muito obrigado, Natália, estou à disposição, nas próximas vezes, o microfone está aberto, deixa um convite também, nós temos um podcast, que se chama Debugados, na USE, então, a gente pode fazer também, uma participação, com um tema, que já está interessante, até para promover mais, Ouro Preto, dentro da tecnologia. A gente tem, em Ouro Preto, Secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Inovação e Tecnologia, pode ser um convite, para o Kelson Douglas, se você vai assistir, você pode participar, e comentar um pouco, já que ele, nosso diretor de, Inovação e Tecnologia, de Ouro Preto, então, ele pode conversar um pouco mais, os projetos do município, e tal, acho que vai ser bem legal. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Então, é isso, esse foi mais um episódio, do Voio Podcast, e eu aguardo vocês no próximo. Inovação e Tecnologia, Inovação e Tecnologia, Inovação e Tecnologia, Inovação e Tecnologia,